Uma música linda, Maiara e Maraísa Que eu mais gosto delas, pra vocês Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me enganar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviar Tanto amor, verdade Tanto tempo, a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor, verdade Tanto tempo, a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes 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 A música dos meus amigos Se tome xaroró com Zé Ramalho Poeta Zé Ramalho Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar Não te gostei No aroma de amores Podem haver Espinhos É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida é encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Vem comigo, vem comigo Quem ama do cacete, medo de contar O seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Vem comigo, vem comigo Quem ama do cacete, medo de contar O seu segredo Sinônimo de amor é amar 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 Sinônimo de amor é amar